Música Meu amorzinho marido desse mundo inteiro, tudo bem neném? Tudo bem, olha o que nós temos aqui, caixa da Avon cara E vamos abrir, você que está aqui nesse canal, que caiu de paraquedas e gosta desses tipos de vídeo cara Aberturas de caixa, produtinhos da Avon, resenhas, já se inscreve aqui meu amorzinho marido do mundo Se inscreve, deixa já o like antes que você esqueça, que eu sei que você vai esquecer, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, que essa semana teremos muitas receitas da Avon, tá? Então já se inscreve aqui no canal Vamos abrir essa caixa! Estou muito animada com essa caixinha, ó, eu peguei a tesoura, vou aqui cortar Chegou ontem essa caixa, e já vim correndo aqui gravar, porque sim, abri... Ai, tem fotinhos! Vamos lá! Bom, como vocês sabem, eu falo de novo, e às vezes tem gente nova aqui no canal e ainda não sabe Antes, eu juntava duas campanhas e fazia o vídeo de uma vez de duas campanhas, tá? Mas como agora nós temos vídeos de segunda a sexta-feira e vídeos extras no domingo Vai chegando caixinhas, eu já vou abrindo, tá? Então por isso que às vezes não vai ter tantas coisinhas da Avon Porque eu compro, né? Eu não tenho, eu compro Então tem coisas que vale a pena comprar, tem coisas que não, coisas que eu já tenho Então eu sempre dou prioridade porque é lançamento Coisas assim que eu vou usar bastante, tá bom? Então se eu fazer um vídeo e não tiver muitas coisinhas, é por conta disso, tá? Porque eu não junto mais duas, é uma campanha só Mas o que chegar, pode chegar uma caneta da Avon Eu vou vim aqui mostrar pra vocês, tá? Vamos lá! Temos potes Olha que pote lindo, cara! Olha! Vou abrir um aqui pra ver Eu pedi dois Na verdade eu tinha pedido um Mas aí eu falei, ah, vou me arrepender se não pedir mais um Aí eu pedi outro Olha que bonitinhos Vem dois Flamingo Sempre eu peço um pote porque eu tô renovando os meus potinhos aqui em casa Olha só Eles são bons, gente! Um da Plas Valley Olha só Lindinho! Então eu pedi dois kits desse, ó Esse E tem o outro aqui também, ó Que é igual, tá? Porque pote não sente mais para uma dona de casa Não é minha amiga dona de casa Aí eu pedi também esse creme aqui que é lançamento Gente, tô muito ansiosa pra usar ele, ó Tem o perfume, né? Masculino e feminino Comprei o creme porque se eu usar do creme Pode ser que eu compre o perfume Na verdade eu sou louca nessa linha de perfume aqui Aquele primeiro que eles lançaram eu queria muito e não comprei Então eu quero ver se eu compro esse daqui, ó Porque ele parece ser muito cheiroso, né? Parece ser Tá fechado Mas parece ser muito cheiroso Comprei a outra base Na cor castanho, ó Não sei, hein, gente? Ixi, eu acho que vai ser aquela lá mesmo Essa daqui tem um fundo mais acinzentado, ó Parece? Não é? Ai, meu Deus! Ou vou fazer misturinhas, né? Esse daqui é o castanho Mas eu tô achando ele meio acinzentado Mas vamos testar também Vou fazer um vídeo usando os dois Cada um de um lado Aí vocês me falam qual que ficou melhor, tá? Também comprei creme para as mãos, ó Flor de cervejeira Né? Porque meus cremes tudo acabaram, gente Deixa eu ver se é cheiroso esse Meus cremes tudo acabaram, gente Mas eu sou viciada nisso De verdade Ai, que delícia! Ele é durinho, ó Consistente Eu amo esses creminhos pra mal Eu tinha... Eu já comprei os de maracujá Comprei... Ai, comprei eu acho que todos já Não tô lembrando Olha Hum, cheiroso Nossa, é muito gostoso esse creminho Muito gostoso mesmo Gostei Eu vou botar bem na minha bolsa Aí veio aqui também de novo amostras, ó Ela lisinha vai amar Porque ela ama esses saquinhos assim, ó De amostras Eu sempre dou pra ela Ó, amostrinhas Comprei O que que é isso? Ah, tá, gente Essa aqui é aquela base Lembra que aquela base da Vontru A minha mel escuro Tinha saído de linha? Aí depois veio essa base aqui, ó Esses dias Ficou no lançamento E aí eu peguei o mel escuro de novo Ó, eu acho que é ele mesmo Aí vocês falaram O Sully é a mesma base Só que eu fiquei meio assim, né? Porque a embalagem tava diferente Aí eu pedi o mel escuro Pra ver se é mesmo a mesma cor Porque eu fiquei tão triste A Vontru tirou a minha cor Que era o mel escuro Da boa base Não consegui comprar mais Aí depois veio essa E tinha no mel escuro Eu falei Será que é a mesma? Aí eu comprei a amostrinha, ó Vou fazer uma comparação Um vídeo comparação Porque eu ainda tenho um pouquinho da outra Ai que bom Parece que é a mesma cor A máscara, ó Progressiva Stand Gente, essas máscaras da Vontru São ótimas A composição delas São muito top Muito top mesmo Eu amo as máscaras da Vontru Fazia, ó Muitos anos que eu não usava Eu comprei Porque eu quero fazer um vídeo De spa date Só com a Avon Então eu quero usar cabelo Maquiagem Tudo da Avon Então é por isso que eu comprei aqui Essa máscarazinha Eu queria um shampoo Mas o shampoo não tinha Ai cheiroso Muito cheiro É o mesmo cheiro de sempre, né? Eu queria o shampoo Mas o shampoo não tinha separado Só tinha em kit Eu não queria o kit completo Eu queria o shampoo e a máscara, ó Eu vou ver se tem nessa campainha E vou comprar Comprei mais um desodorante Ó, que o meu tá acabando Eu tô apaixonada desses rolões Da Duit Ó On Duit Esse é 48 horas invisible Vamos ver se é cheiroso Porque os outros são todos cheirosinhos, né? Sim, cheirosos Muito cheirosinho Tô gostando muito de usar esses daqui No lugar do spray Do aerosol, né? Porque aerosol não faz muito bem E por último de produtos Esse lápis aqui, ó É... Moreno castanho Lápis de quê? Ah, lápis pra sobrancelha, ó Também da Colortrend Quando eu for fazer vídeo só da Colortrend Eu precisava de lápis pra sobrancelha, né? Que eu não tinha Eu comprei esse daqui Marronzinho Pra fazer aí um par de dois, né? Com produtinho só da Colortrend Bota aqui nos comentários Se vocês querem Comprei mais um lápis, ó Mais um lápis e outra base, né? Aí também tem revistas, ó Da campanha 20 Ó, a casa Que tem esse aromatizante Olha só Pra casa É... A campanha aqui Que já vem com as coisas de Natal, gente Eu tô sabendo lidar Que já tamo aí na cara do Natal Olha só Tem essa capa E a última Que é de esmalte Veio também uma revistinha Pequenininha, ó Acho que só com kits pra Natal Eu acho que é, né? Deixa eu ver É Só vem kits pra Natal Pra você comprar E tem ali uns botões aqui atrás, ó Olha, gente Só um parênteses Aqui na casa, ó Na frente tá esse Olha o que tem atrás Mas... Aham Pra você Queria, amores Voltou Voltou O nosso alfa Maravilhoso Esse produto Gente, eu não consigo viver mais sem ele Sério Eu recarrego ele uma vez no mês Cara Num mês Você tem noção disso? Que você recarrega Não precisa recarregar mais Então, assim Quem quiser Essa vez Aproveita Porque ele sempre vai e volta Ele nunca fica E por último A revista de negócios, né? E é de negócios Que é a revista do revendedor Olha só Eu não entendo nada Mais dessa revista Sinceramente Eu não entendo mais nada Dessa revista, gente Preferi ela antes Ai, eu comprei esse perfume Ó Eu comprei esse perfume aqui, ó Já pedi Já coloquei na cestinha Para que ele seja bom Deixa eu ver Que eu não posso sentir o cheiro aqui Mas não dá pra sentir o cheiro aqui Não dá Vou ver se tem na outra revista, né? Como ele é pra lançamento Se ele for cheirosinho Eu vou comprar Se não, eu não vou comprar, não Meu amor, esse foi o vídeo Como eu disse pra vocês Não tem muitas coisas Porque eu não junto mais duas campanhas Tá bom, meu amor? Porém, essa semana vai chegar Mais produtinhos da Avon Tá bom? Essa semana vai chegar Mais coisinhas recebidas De parceria Então fica aqui no canal Já Se inscreve aqui Porque sexta-feira Se não me engano Eu já gravo esse vídeo Também com produtinhos da Avon Tá? E aí eu junto tudo E faço um vídeo Do que tu tem que fazer Resenhas dos lançamentos Já deixa um like Meu amorzinho Se inscreve aqui no canal E a gente se vê muito amanhã Amanhã estamos aqui Lindas e maravilhosas Plenas Como sempre Um beijo no coração E até amanhã